No início de novembro, os delegados em Assembleia resolveram tomar uma medida de fazer uma greve de silêncio, digamos assim. Fomos chamados pelo governo para sentar e iniciar uma negociação. Tivemos uma primeira reunião na Casa Civil, na Secretaria do Planejamento, e nada avançou, não nos fizeram proposta nenhuma, não houve nenhum acréscimo, não foi uma negociação propositiva. Então, em 21 de dezembro, os delegados resolveram voltar ao silêncio, porque depois de um mês e tanto de tratativas, não houve nada de positivo por parte do governo. Investigações, inquéritos, operações, ocorrências, e não dão as entrevistas. E assim está sendo. O governo do Estado, que estava no limite potencial, o regime de recuperação fiscal, em janeiro saiu desse limite, então poderia voltar a conceder aumentos para os servidores.